Fala galera, aqui é o Paul Aragon falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar uma notícia que envolve o maior fundo de edge do mundo. O Ray Dalio, que é o bilionário fundador do Bridgewater Associates, que é justamente o maior fundo de edge do mundo, anunciou que abriu mão do controle da empresa, renunciando ao cargo de diretor de investimento. Agora, o futuro da empresa e os seus 150 bilhões de dólares em ativos serão delegados a uma geração mais jovem de líderes. Conforme noticiou a Bloomberg, Ray Dalio transferiu todos os seus direitos de voto para o Conselho de Administração no último dia 30 de setembro. Ray não tem mais a palavra final, disse o co-presidente executivo Nir Bardea em entrevista. Essa é uma grande mudança. O bilionário de 73 anos, no entanto, vai manter a sua cadeira no Conselho com um novo título, fundador e mentor do CEO. Em entrevista a Bloomberg, ele afirmou que não queria morrer à frente da empresa. Esta foi a progressão natural dos eventos. Assim que estávamos prontos, fomos em frente. Eu não queria aguentar até morrer. Quando fundou a Bridgewater em 1975, Dalio era um ex-comerciante e corretor de commodities. O fundo de Edge cresceu e nos anos 2000 já acumulava dezenas de bilhões de dólares em ativos. Dalio iniciou em 2010 o processo de transição de liderança da empresa, imaginando que esse processo levaria cerca de dois anos. Mas só agora, quase uma década depois, em 2022, ele conseguiu realizar a sucessão. Ele deixou claro, no entanto, que não pretende vender a sua participação minoritária no Bridgewater. É provável que, a partir de agora, a Bridgewater invista de forma mais agressiva em tecnologia e em pessoas. Continuando o Cripto Minuto de hoje, a empresa de soluções de pagamento Mastercard segue avançando em sua incursão no mundo das criptomoedas. Agora, a companhia anunciou uma solução que visa combater fraudes com criptos. Mais precisamente, o novo software vai ajudar as instituições bancárias a identificar transações de exchanges de criptomoedas propensas a fraudes. A ferramenta CryptoSecure foi desenvolvida pela startup de segurança em blockchain, CypherTrace. Conforme anunciou o CryptoFácil.com em setembro do ano passado, a Mastercard adquiriu a CypherTrace para ampliar os seus recursos na área de ativos digitais. A ideia da empresa era fornecer transparência e suportes adicionais para o ecossistema cripto. De acordo com a Mastercard, o novo sistema vai definir o risco de crime associado às exchanges de criptomoedas na rede de pagamento Master, a partir de algorítmicos de inteligência artificial sofisticados. Além dos dados de blockchain, o sistema conta com registro público de transações de ativos digitais e outras fontes de dados também. Na CryptoSecure, os emissores de cartões, como os bancos, por exemplo, terão acesso a um painel com classificação em cores. Assim, cada cor vai representar o risco da atividade suspeita, com gravidade do risco variando de vermelho para alto e verde para baixo. Segundo o presidente de negócios cibernéticos e de inteligência artificial da Master, a ideia é oferecer o mesmo tipo de confiança das transações de comércio digital para os criptoativos. Isso tanto para os consumidores quanto para os bancos e os comerciantes. Ou seja, a ideia é facilitar justamente na adoção das criptomoedas. E falando em adoção das criptomoedas, o aplicativo de mensagem Telegram lançou novos recursos para operações de criptomoedas. Agora, os usuários poderão enviar e receber cripto direto através do aplicativo e, além disso, fazer a compra de criptomoedas. Esses recursos foram anunciados pela Telegram Open Network, que é a Tom, que é um grupo de desenvolvimento criado pelos fundadores do Telegram. De acordo com o anúncio, a Exchange funcionará no modo peer-to-peer, P2P, pessoa a pessoa. Ou seja, os usuários poderão comprar cripto diretamente uns dos outros. Abre aspas. Hoje, dia 4, a equipe de bots da Wallet anunciou o lançamento da nova plataforma P2P. Os usuários agora podem comprar e vender criptomoedas diretamente entre si, com o serviço atuando como um garantidor de transação. Fecha aspas. A Tom é uma fundação e uma comunidade de desenvolvedores de código aberto que apoiam o desenvolvimento do Tom. Portanto, o novo serviço provavelmente contará também com funcionalidades de código aberto. Vale ressaltar que o Tom, apesar de ter tido origem no próprio Telegram, ele é uma comunidade independente. Ele não é controlado e operado pelo Telegram em si. Ele surgiu como, mas hoje em dia ele é algo independente. E para fechar o Criptominuto de hoje, em uma decisão recente, a 14ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu um agravo de instrumento impetrado pelo Banco Safra, envolvendo a penhora de eventuais criptomoedas pertencentes a duas pessoas, referente a uma dívida de mais de 1,5 milhão de reais desde 2017. A intervenção judicial reverteu uma decisão de primeira instância, já que os réus haviam informado não serem detentores de criptomoedas, decisão que acabou reformulada na busca por eventuais criptoativos dos devedores custodiados por exchanges em nome dos agravados, além de outras medidas constritivas, como a penhora de imóveis sem alienação. Segundo a corte, que seguiu por unanimidade o relato do processo, a corte falou o seguinte, abre aspas, o fato de nem existir indícios de que os executados sejam proprietários de criptoativos não implica no impedimento de obter a informação, ainda mais considerando-se tratar de via inédita e também a circunstância de que as buscas realizadas pelo sistema SISBAJUD não abrangem as entidades indiciadas pelo agravante e não são capazes de localização de criptomoedas. Fecha aspas. Ou seja, o que isso quer dizer? Que, nesse caso em específico, o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, decidiu que pode sim, em caso de dívida, serem penhoradas as criptomoedas dos usuários que estão custodiadas em exchange. Claro que, se tiver na sua carteira, se tiver na sua cold wallet, não tem como. Mas, porém, todavia, se você estiver na exchange e por um acaso você sofrer algum processo de penhora, você pode sim ter os seus criptoativos penhorados para pagar essa dívida. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu espero ver todos vocês aqui novamente amanhã. Valeu! E aí, o Cripto Minuto de hoje é o Cripto Minuto de hoje. E aí, o Cripto Minuto de hoje é o Cripto Minuto de hoje.